Hoje eu tô aqui no Carbago Multiplay, pessoal, novamente pra fazer outro carro brasileiro, tá, véi? Hoje eu decidi criar um Corsa aqui no Carbago Multiplay, mas não, não é o Corsa Classic, né? Até tem como fazer. É esse Corsa que vocês estão vendo aí na tela, tá, pessoal? Isso mesmo, é o Corsa Windy, tá, véi? Então, olha só, o carro que eu vou usar pra tentar fazer esse Corsa é o nosso Civic MK2, MK4. Eu percebi que eu não tenho nenhum Civic plotado aqui, né? Então, cara, vai ser perfeito a gente usar esse carrinho aqui pra fazer um Corsa Windy, um carro brasileiro. E, mano, se for parar pra ver, eu já tenho. O primeiro carro brasileiro, pessoal, que eu fiz aqui foi o Chevette, tá, mano? Esse aqui é o meu Chevette, comenta aí se tá parecido ou não. O segundo carro brasileiro, pessoal, foi um Gol Quadrado que eu tentei que copiar, né? Mas o Gol Quadrado não tem quatro portas, né? São só duas portas. Mas, cara, de traseira assim, tá até que parecendo, tá? E outras pessoas também falaram, né, que parecia um Escort, né? É, a frente parece bastante com Escort, tá? Eu admito. Temos esse carro aqui, pessoal, que ele pode também ser classificado como um Up. Dá pra fazer um Up com ele, tá? Mas, olha, o objetivo de hoje é o Corsa Windy, né? Com esse Corsa Windy eu já vou ter três carros temáticos aí brasileiros, tá? E, cara, vamos começar, né? Vamos só começar aqui. Eu vou usar fotos, as fotos que eu mostrei aí como referência, tá, velho? E vamos começar, tá, pessoal? Eu pretendo fazer o nosso Corsinha branco. Pretendo fazer ele branco, tá, pessoal? Um branco meio sem espelho, tá? Olha só. Isso, assim mesmo. Pronto, vamos dar início aqui, tá, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pintar os para-choques, tá, pessoal? Os para-choques aqui, ó, é meio cinza, né? Cor de borracha, né? De plástico, né? Vamos começar aqui pelos para-choques, tá, pessoal? Vamos pintar de preto. Aqui está, já pintei, né, o para-choque aqui traseiro, tá? Agora vamos pintar o da frente. Mas, pera, pera, pera. Eu tô pensando aqui, cara. Olha só, a frente aqui do nosso Corsa, né? É bem, cara, sem muito detalhe. Eu vou tentar pegar o body kit que se parece mais com a frente, né, do Corsa Windy. Deixa eu ver aqui. É, pessoal, o que mais se parece mesmo é o original, tá? Ó, e essa daqui é a traseira, né, do nosso Corsa Windy. Agora vamos tentar ver se tem um body kit aqui, né, que fique com a traseira também parecida. Cara, acho que esse hashtag 5 aqui ficou legal, hein? Eu vou colocar esse hashtag 5. Ok, acredito que esse body kit foi o mais próximo, né, que eu consegui chegar de um Corsa. Inclusive, depois que eu mudei o body kit, eu percebi que eu tenho que refazer aqui, ó, essas partes. Top. Aí tem outro detalhe, pessoal, que eu queria fazer aqui também, né, que... Pra não esquecer, tá? Ó, eu vou pegar esse círculo aqui que já tá da cor que eu quero, né? E aqui, ó, bem do lado da minha câmera, essa ferramenta aqui, pessoal, ó, eu vou usar essa ferramenta pra conseguir colocar esse círculo bem aqui, olha só. Bem nessa zona aqui, tá? Porque se eu for com o mouse, não vai, tá? E você também não vai conseguir se você for com o dedo aí no celular, tá? Então, ó, feito isso, pessoal, a gente vai ter que colocar esse círculo aqui, ó, bem grande e tal, ó. E aí, vamos adicionar ele aqui, ó, bem no centro, tá? E a gente tem que fazer o para-choque assim, ó, entendeu? Isso mesmo, assim, cara, ficou da hora, hein? Ficou muito da hora, vou trazer aqui pro outro lado, tá, velho? Vamos colocar aqui. É isso, coloquei, tá? Mano, isso é muito engraçado, tá? Agora eu já vou duplicar e vou trazer aqui também pra frente aqui, ó, que vai precisar, tá? Porém, né, aqui na frente é um pouco mais fininho, tá? Top. Top. Coloquei já nas quatro rodas, tá, pessoal? Agora, vamos pintar os para-choque de verdade agora. E aqui, ó, você pinta essa parte aqui, ó, do farol pra baixo inteira, tá, pessoal? Duplica, traz pra cá pra frente. Duplica, bota aqui agora de novo, tá, ó. Ok, bugou alguma coisa aqui? Não. E, mano, olha só como tá ficando nas coxinhas, cara, tá tomando forma. Aí, ó, vou clicar aqui de novo, tá? Com essa mesma figura que tá dessa cor aqui mesmo, tá? Que é que eu vou fazer aqui, pessoal. Olha só. Eu vou botar, né, essa figura aqui, bem nesse centro aqui, ó. Isso colocou bem aqui, essa figura. Agora, o que é que você faz? Você pega o círculo de novo, tá? Amassa esse círculo. Pode deixar mais pequeno. Amassa até ele sumir aqui, ó. Ficar na espessura dessa linha que a gente botou. Ok, ficou na espessura. Agora, a gente tem que fazer ele encaixar aqui, ó. Isso mesmo. Aqui, ó. Encaixou. Agora duplica e já traz aqui pro outro lado, tá? Aqui, ó. Encaixou aqui. Confirma. Agora você seleciona, tá? Essas três figuras que você usou. E não tem segredo. É só trazer aqui pro outro lado, tá? Colocou aqui. Top. Já duplica de novo, né? Já traz aqui, ó, pra parte de cima, né? Do teto. Que vai precisar. Olha só. Colocou essa figura aqui, pessoal. Duplica. Já traz aqui pro outro lado também. Ok. Nossa, olha só como tá ficando nas costas. Tá começando a aparecer, tá? Ok. Agora eu vou pegar esse círculo novamente e vou amassar, pessoal. Que eu vou pintar apenas a macineta da porta. Isso mesmo, ó. Isso mesmo. Colocou aqui e já traz pro outro lado. Vou pintar só os retrovisores, tá, pessoal? E além dos retrovisores, você também pode pintar, ó. Só essa pecinha que fica aqui, ó. Perto do retrovisor também. Aqui, ó. Pintou um quadradinho aqui. Agora você pode pegar um triângulo, né? Eu acho que vai dar certo isso, tá? Pegou o triângulo, agora coloca o triângulo aqui, ó. Aqui, ó. Colocou um triângulo aqui. Na verdade, não precisava nem ter colocado aquela outra figura, né? Que eu coloquei aqui. É só botar um triângulo aqui. É simples. Aí você volta aqui nesse quadradinho, né? Deixa bem pequenininho. E aí completa botando aqui por cima do triângulo, tá? Top. Ok. Nossa, mano. Tá, mano, tá ficando parecido, hein? Agora o que é que faz aqui novamente, pessoal? Botou essa figurinha aqui que é um quadrado, né? Carros antigos sempre tem isso, né? Ó. Colocou um aqui, duplica, traz outro pra cá. São entradas de água, tá, pessoal? São entradas para água. Só que tá meio torto, né? Agora tá certo. E agora o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó. Uma figura preta. Tá bem pretinha mesmo aqui, ó. Bem preta. Não tem como, né? Ficar todo preto porque eu fiz alguma coisa aqui na pintura do carro, né? Que não deixa o que é preto ser totalmente preto. Só se eu subir isso aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Subindo brilho, fica preto. Tirando brilho, o que é preto fica um pouco cinza, tá? Olha só. Vou vir aqui no texto e vou colocar várias barras. Essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Então vou colocar várias aqui, ó. Aqui está. Deixa um tom mais escuro, tá? E aí coloca aqui, ó. Bem no meio dessa figura. Duplica. Ok. Olha só. Mano do céu. Mano, tá querendo parecer realmente o Corsa Windy, tá? Agora o que é que a gente vai fazer aqui de novo, tá, pessoal? Vou pegar esse emoji aqui de novo. Mas esse emoji tem que tá da cor dessa figura aqui, ó. Agora o que é que a gente faz aqui? A gente coloca qualquer figura desse tamanho aqui mesmo, tá, ó. Desse tamanho aqui mesmo. Deixa ele aqui que agora eu vou pegar essa figura que é um palitinho, né? Deixar um palitinho aqui e aí coloca aqui, ó. É tipo antena, tá, pessoal? Esses carros também geralmente tem antenas assim, tá? Duplica, né, de novo. Agora diminui bastante porque aqui na ponta eu vou deixar um pouco mais cheio, tá? Assim, ó. Tá? Aí parece, ó. Olhando aqui de cima, parece que tem uma antena, né? Não vai ficar tão legal, mas tá bom. E aqui a gente pode ver a traseira do nosso coça, tá, pessoal? A parte do combustível não é pintado, tá? Tem a anteninha que eu falei pra vocês. Vou colocar essa roda aqui, a mais parecida, tá? E a gente tem que fazer aqui esse detalhe aqui da traseira. Vamos ver se dá. Cara, dá. Dá pra fazer. Bom, vamos ver aqui. Eu vou tentar fazer agora, tá? Aquela paradinha da logo. Fica mais ou menos aqui mesmo, tá, pessoal? Olha, o que é que eu vou fazer? Vou deixar todo preto. Aí eu duplico e depois deixo daquela cor mais normal, né? Aí eu diminuo um pouco, né? E coloco aqui, ó. Vai ficar parecendo, pessoal. Que é 3D, tá? Uma coisa 3D. É, nem tanto. Só se for totalmente reta assim, mas não vai dar certo. Então eu vou ter que colocar... Cara, essa logo eu vou ter que colocar aqui mesmo, ó. É, eu vou ter que colocar essa logo aqui mesmo. Assim mesmo, tá? Então vamos lá fazer o símbolo da Chevrolet. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu peguei essa figura aqui, pessoal, que é um quadrado, tá? E vou fazer com essa figura mesmo aqui, ó. Bem pequeno mesmo. Tem que achar aqui um pixel ideal. Isso, esse. Ficou da hora. Agora a gente cresce de novo o quadrado, né? Depois que duplica. Agora a gente acha de novo aqui um pixel ideal, né? Que mostra as 4 linhas. É difícil, tá, mano? Aqui, ó. Olha, não ficou tão legal, mas, cara, tá dando pra ver que é realmente a logo do Corsa, tá? Agora eu vou pegar um círculo, né? Ao invés de um quadrado. E vou circular aqui a logo, tá, pessoal? Aqui, ó. Bota em volta da logo, tá? Cara, e não é que ficou bom, tá? Não é que ficou bom. Sabe o que eu tava pensando? Tudo bem se não der pra enxergar, né, bem? Tudo bem. E, ó, aqui a logo a gente pode, né, arrumar um jeito de colocar esse logo. Acho que é meio... Acho tudo bem a gente botar aqui, né? Só a gente botar esse logo aqui e agora pinta de preto, tá, ó. Olha só, mano. É o corcinha que eu tô criando aqui, velho. Tá ficando bem parecido mesmo. Cara, aqui eu vou colocar LHC, né? Por mais que no Corsa que eu tô vendo ali é o MPFI. Cara, não. Eu vou fazer MPFI porque LHC é de Celta, né? MPFI. Deixa eu colocar o MPFI que tem aqui na foto, tá? Aqui, ó. MPFI. E o que tá aqui é Corsa, do outro lado. Aqui está o MPFI. E aqui do outro lado vamos escrever Corsa. Aqui embaixo eu vou escrever o Indy, né? Por mais que não seja o que tá escrito lá, né? Mas tudo bem. Olha só, pessoal. Aqui temos agora, né? Uma plotagem aqui de um Corsa, né, mano? Agora eu vou pintar, né? A roda. Botar uma roda parecida com o da foto. E aí a gente vai fazer a comparação. A roda, pessoal, não tem segredo, cara. É essa roda aqui mesmo, tá? Não tem segredo. Agora a gente cresce ela e deixa um pouco mais balão, tá? Na verdade não vamos crescer tanto não. Porque essa roda aqui desse carro é pequenininha mesmo, tá? É aro 14, né? Então a gente deixa o pneu mais ou menos assim, ó. Balãozinho, tá? E é isso. Top. Suspensão. Cara, é só a gente rebaixar um pouquinho a traseira, não tanto. E rebaixa bem a frente aqui, ó. Perfeito. E sabe o que eu pensei a partir de agora? Olha só. O nosso Corsa, ele tá branco. Porém, o da foto que a gente se inspirou é uma cor vermelho. Vinho, né? Vermelho é... Mano, eu tô pensando. Por que eu não coloco vermelho vinho? Pode ser, cara. Pode ser da hora, olha só. É isso, pessoal. Fiz aqui, mano. Acabei de fazer uma obra de arte aqui no Carbago Multiplay, tá, pessoal? Tentei fazer o Corsa aqui, né? Usando um Civic, tá? E olha no que deu, pessoal. Olha no que deu. Mano, não ficou tão ruim, não, tá? Não ficou tão ruim, não. Vamos ver aqui. A gente tá dando normal, mano. Parece um Corsa mesmo, olha só. Parece, realmente, mano. Parecer, parece, tá, véi? Olha só aqui, mano. O Corsa Wind no Carbago Multiplay, tá? Em cima de um Civic, tá? Aqui na traseira é onde mais parece, tá, pessoal? Olha isso. Caraca, muito bom, tá, véi? Muito bom mesmo. Fiz aqui a antena em cima, né? Aqui no teto. Não sei se era melhor o branco ou essa cor mesmo, tá? Depois é só a gente trocar de cor também. Não tem problema, não. Mas olha só que da hora, mano. Agora, peraí, né? Acho que o carro morreu. Morreu não. Tá aqui. Cara, deixa eu ver onde é que tem gente reunida aqui, né? Pra eu ir lá. Olha, acho que tá havendo um encontro. Nossa, não, não, né? Não é possível que vai haver um encontro aqui, não. Se for haver um encontro, mano, eu vou lá agora de Corsa Wind, tá, cara? Eu vou lá agora. Ó, tem uma grande movimentação aqui, ó. Cara, vou perguntar aqui se tá havendo encontro, tá? Tem três carros aqui, ó. Olha o cara, olha o cara, mano. Mano, olha, não é possível. É um inscrito isso aqui, tá? Sou seu fã. Tamo junto, mano. Tamo junto. Segue aí. Eita, pega. E agora? Licença, deixa eu passar. Ixi, o carro morreu. Peraí, liga. Liga. Foi. Partiu. Vambora então, pessoal. De Celtinho, não, Celtinho não, né? De Corsa, ó. Sobe morrendo, tá, pessoal? Então vamos de Corsinha lá no encontro na City 1, tá? Partiu. Ó, segundona. Passa pra terceira. Aqui é marcha manual mesmo, tá? Eu gosto de marcha manual, né? Peguei o jeito aqui da marcha. Agora é só a gente trocando de marcha, né? Mas, mano, eu não vou aguentar, não. Aqui, ó. Removir o acelerador analógico, tá, mano? Não tava deixando eu acelerar bem. Mas agora sim eu consigo acelerar e consigo ir embora no nosso Corsinha aqui, ó. Em busca do encontro. Olha só. Toma, vamos embora. É lá na City 1, tá? Vamos tentar chegar lá inteiro. Nossa, 170 no Corsinha, cara. Eita, ó, o lag fazendo a gente bater, cara. Nossa, muito da hora mesmo, cara. A traseira foi o que mais ficou parecido, tá? Foi o que mais ficou parecido, tá? Ó, vamos vir pra cá agora. É, não teve jeito. Acabei batendo, tá? Mas nada não, ó. Limitando na quarta, a gente passa pra quinta e vai embora, tá? E, ó, tô buscando ali um civicão. Mano, olha só. Busquei aqui, ó. Toma a cesta. Mentira, né? O cara nem tá acelerando, né? Mas, ó, tá aqui a 190, tá? Um Corswind nunca que pega. Só se for mexido, tá? E o encontro é aqui na vilãzinha, tá, pessoal? Olha só. Partiu, vou lá. Acabei batendo o carro de novo, né? Mas tudo bem, é só eu consertar lá, tá? E, ó, vambora. Tem gente vindo e voltando, né? Desse encontro. E, ó, chegamos aqui no posto, tá, pessoal? E, mano, vou parar aqui, ó, que eu quero consertar, né? O Corsinha. A última vez. Ok. Agora vamos buscar dos caras. Acho que é nessa direção aqui, ó. E, olha, cheguei a... Nossa, olha, né? Não acredito. Vai ser aqui. Vai ser aqui o rolezão. Tá bom. Tem que... Mano, tem que organizar os carros, né? Tem que organizar os carros. Vamos lá. Ó, falaram aqui, ó, um Corsa. Ó lá no chat, ó. O Miguel falou um Corsa. É isso, ó. Ok. Nossa. O Corsa tá chamando a atenção, hein? O Corsa tá chamando a atenção, hein? É, mano. O Corsa tá chamando a atenção aqui. Peraí, deixa eu liberar aqui o nickname. Deixa eu abaixar aqui o som do jogo, né? Que tá bem alto mesmo, tá? E, ó, tem muita gente aqui falando que é fã, tá? Deixa eu falar com eles. Salve, rapaziada. Vocês estão me escutando? Lança o joinha aí, quem tiver me ouvindo. É, ninguém mandou joinha coisa nenhuma, tá, pessoal? Mas, ó, um salve aí, mano, pro CPM01, né? O Gu. Temos aqui com o playerzinho 11. NJ tá aqui. Tá? Máximo respeito ao Corsin. É o que o cara falou aqui, ó. É, mano. Respeito. Máximo respeito. É o meu carro, tá, mano? Ó, pessoal, eu sou assim, cara. Enquanto tem Porsche na minha frente, né? Tem McLaren ali, né? Pagani. Tem Civic aqui. McLaren ali também. Corvette. Aqui, ó. Mano, o meu carro é um carro. Corsinha, tá? Carro que ajudou muitas famílias. É mesmo, mano. É mesmo. O Miguel gostou do Corsinha aqui, véi. E realmente, mano. Só os raiz vão, vão... Cara, gostar dessa imagem aqui, ó. Que eu tô mostrando pra vocês agora. Um Corsinha no meio de vários carrões, tá? E, ó, o Miguel, ele é raiz, tá? Enquanto isso, ó. Os inscritos ficam me seguindo aqui, mano. Enquanto isso, cara, vamos dar uma olhada aqui nos... Olha os carros da galera. Os carros simples, tá? Uma plotagem simples. Sendo bem plotada, pessoal. Fica top, tá, véi? Olha só esse carro aqui. Da hora. Chama bastante atenção. E não precisa ter muito detalhe, tá? E, ó, temos aqui carro brasileiro. Com plotagem brasileira, né? Temos aqui Mercedes. Minimalista, pessoal. Aqui, ó. Plotagem assim também minimalista, pessoal. Aqui não tem nada, tá? Nada. Só a logo do carro. Só algumas especificações do carro, ó. Isso aqui a galera gosta muito também, tá? A placa realista, tá? Isso se chama carro minimalista. Aqui, ó. Temos o quê? A pagana aqui também, tá? Com detalhezinho da Itália. Top demais. Carro da Falk aqui, que é muito usado, tá? Aqui no jogo. E, ó. Vai pagando isso aqui do mesmo jeito. Nossa. Caraca. Gostei. Aqui, ó. Gostei das duas paganas, hein? Tá da hora, cara. E aqui, mano. Tem algo que eu já vi lá atrás. Mas eu ignorei por quê? Porque eu quero ver aqui junto com vocês, tá? Olha só aqui o caminhãozinho, né? Que fizeram aqui, mano. Não acredito não, mano. Olha só. Fizeram aqui um caminhãozinho aqui, velho. Cara, não ficou ruim, não. Ficou legal, tá? Ficou legal esse caminhãozinho aqui. Ficou bom. E aí, ó. Temos mais carros aqui, né? Temos caminhonete aqui de Transformers. Temos policiais ali, ó. Do Major, tá? Carro do Major ali, tá? O meu Major tá aqui. E, ó. Temos aqui também... Nossa, o Eclipse aqui é brabo, tá? Esse aqui tá brabo também, tá, pessoal? Esse carro aqui é raro e tá bem plotado, tá? Major... Ó o Major. E aí, Major? É o Major aqui, mano. Meu Major aqui, ó. É isso. Então, pessoal. Esse aqui foi o encontro, ó. Nossa, mano. Olha. Pessoal, desculpe vocês. Tava todo mundo aí na sala. Mas eu vou ter que reiniciar o jogo porque travou aqui no computador, tá? O emulador é bugado mesmo. Isso acontece várias vezes. Então, vou sair da sala sem falar nada. Mas, quando vocês verem esse vídeo aqui, vocês vão entender o que aconteceu. Por que eu saí sem falar nada, tá? Desculpe. Então, pessoal. Esse aqui, cara, é o nosso mais novo carro. Corsa Windy aqui no Carpark Multiplayer, tá? Cara, eu gostei. Muita gente reconheceu. Muita gente também. Não precisou nem eu falar que era um Corsa. Que eles reconheceram que é um Corsa. Então, tá tudo ok, tá? Agora é só usar esse carro aqui no encontro e pronto. Então, tamo junto. É nóis. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.